Como é que se faz? Ataca-os. Tens mais que exército para isso. Tens 4 unidades, ataca-os. Ai, são boas, são 13 os gajos. Surface. Eu nunca joguei no Hortegard, portanto não te sei dizer. Mas o Rui já jogou. E o que eu vi o Rui a jogar, pá, não... Este jogo é Dune. Tipo, é política, é especiaria... E muita política mesmo. E muita porradinha também. Olha, aqueles gajos iam a correr a... morreram. Iam atacar os teus ranjas e faleceram. Ah, feito. É preciso esperar ou já está anexada? Não, não. Tens que ir lá a carregar em cima. E agora vais ali a bandeirinha. E agora fazes um takeover city. Ok. Não, não. Peaceful, não. Não tens falta. You will need. Já está feito. Estás a fazer o Peaceful. Ah, estás a fazer o Peaceful. Diz-te simplesmente ter cargado nele e fazer take. Não carreguei em Peaceful. Não. Está a durar bem tempo. Já estás. Já está. Agarra nestas tropas e volta para o Ranking porque eu estou a ver ali mais... Vai lá acima que há lá coisas para fazer outra vez. Aonde? Nos e-cones estão ali a buscar. Ok, então faço... Grid explain. Mais crew. É, foi o que te disseste. Mais crew, sim. Fazes matar para essa tech 3, portanto vou confiar em ti no que escolhesses. Posso ir a D-camera? Bom. New Landscape Console. Que é isto? Suporte. É um conselho. Deixa lá ver o que é que a gente pode destacar aqui e tentar fazer. Não é clicável isto? Olha, bada fixe. Não, isto é assignado às casas conforme. E para isso tens que ter... Ainda não temos agentes. Ainda não podemos fazer nada de política. Então, como é que estamos em termos de refinaria? Este gajo está a trabalhar? Acho que já podes... Exato, já podes carregar no tutorial porque este já está feito e está a andar. Já foi, já foi. Dá para fazer recall? Não. Ele faz sozinho tudo e não precisa me preocupar, não. A aldeia que conquistaste já podes ir construir... Acho que aquilo que são minerais, podes fazer uma Plast Steel Factory. Carrega lá em cima daquelas pedritas que estão ali ao lado da aldeia. Tem muitos maneirais. Reza, é esse o plano que eles querem fazer. Eu queria isto era na Switch. Agora que sei que há o Nortegarde na Switch, eu disse... Até aí por que não este? Porque jogar isto numa portátil é tipo ouro. Achas? Dá jeito? Até não era. Até não. Olha o Nortegarde. Estou quase a comprar um Nortegarde. Não comprei ontem porque... Olha, é... É, faz uma fábrica de Plast Crit. Ruben, eu não vou comprar um Steam Deck, pá. Aquele é tipo a Atari Lynx dos anos 2020. Literalmente aquilo não cabe no bolso. Não sei se faço mais milícias. Carrega em cima da Harvester. É que agora já podes lá pôr mais tropas e a gente não pôr mais Spice Miners e não podemos. Aonde? Em cima da Harvester? Em cima da Harvester que é para fazer render um bocadinho mais... Hedge Crew. Não tenho. Falta-me bonecos. Falta-te... Pessoas. Temos que apanhar mais nas aldeias aí à volta. Ah, ok. Tens começar a apanhar aldeias ou então constroes quartéis generais nas aldeias. Há muitas maneiras de fazer as coisas. Isto leva é tempo. É tão bom, ainda ninguém nos vai chatear. Puseste um mapa grande. Não mexeu em nada disso. Eu estou achando muito estranho e ainda ninguém nos esteve vindo à porta a bater. Ou pelo menos tipo... Olá, isto é o meu Ornithopter. Estou aqui a passar na tua zona. Olha, espera aí, já tinhas Agents. Carrega lá, carga lá. Aonde? Já tens Agents. É no primeiro icon que estava ali. Foi a coisa que puxaste. Já não fui a tempo porque tem algum lag. Agents. Estás a ver aqueles dois senhores lá em cima? Sim. Metes a trabalhar como espiões nas outras casas. Ou metes eles a investir na Lans Rod, por exemplo. Que é para teres influência política. Na Chrome é para teres empréstimos com coisas reduzidas. A Wreckis é para seres amigos dos Freemans e descobrir mais coisas. A Spacing Guild já nem lembro o que é que eles fazem. Depois, pronto, tens esses dois gajos. Manda os gajos aí. Largo-os aí nas caixas vazias. Largo-os aí nas caixas vazias. Largo-os aí nas coisas. Intel. Manpower. Olha, Manpower. Está feito. À vontade dos fregues. Eventualmente vamos ter mais agentes. E o agente tem 28, 27, 26, 25, 24, 23, 23, 24 e 21. Então, vamos lá abrir aquilo, pá. Aonde? No mesmo sitio? Já está lá um agente? Ta que eu digo que aqui é... Vinha um em 22 segundos. Ah, está aqui. Minutos. Já percebi. Mando-pons, Mugglers, Freemen. Senhora, mete em Arrakis, sei lá, mete em Arrakis, arrasta a senhora para Arrakis, level zero. Lá feito. Deixe estar que estes trabalham sozinhos, estes não chateam. E então, estás parado o War Vestering por sua minha? Eu disse para meterem isto nas switches porque obviamente para jogar com todos os controles, não é? Eu acho que é execuível. Já tens... não, não tens pessoas para adicionar. Hã? Ela foi chamada de volta? Fui eu que fiz deploy. Ah, ok. Não, mas fizeste recall? Não, se calhar eu fiz. Não vi ninguém atacar a coisa. Agarra no teu vasto exército e vai apanhar... Esta pedrinha já está a ser recolhida pela fábrica. É automático. Isto dá 50% de bônus de produção da fábrica. Portanto é automático. Então podemos ir a... vamos até Yemen. Construir outro edifício naquela aldeia. A ideia é teres dois edifícios para a aldeia sem gastar mais dinheiro porque depois já custa mais 100 para adicionares o terceiro edifício. Qual é o edifício? Qual é o segundo que eu construo aqui em baixo? Se façam um build... O intrap dá sempre pago, mas posso também construir um military headquarters que é para começares a ter tropas. Porque essa aldeia está... não tem ninguém a defendê-la. Tens ali três slots de nulíssimo, mas não está lá ninguém ainda a treinar a fazer esse jogo fora. Ah, feito. Vou lá com os meus. Vou gravar primeiro, espera aí. Grava, que é para quando houver as neiras. Se der as neiras. Coisa que eu não fiz uma única vez em que estive a jogar. Não gravei uma única vez. Foi até a janera final. Jogaste roguelike? Mais ou menos. Vamos fazer os tutoriais e aprender as coisas. E agora vai apanhar aí essa... Vou para Yaman. Porque tem aí... Essa tem bônus de gasto, salvo erro. Ah, e tens para levar os military... Olha, vem aí... não. É... Smuggler's Guild. Deixa o Tark, pode ser que não faça nada. Acho que se mandares ali military units lá acima, que ele é para recuperar com um military units. Acho que a gente já tinha visto isso. Esta aldeia está completamente tomada já. Ui, acho que vais perder uns rangers. Ah não, os gás conseguiram matá-los antes. Mas perdeu-os, não sei porquê. Os gás de melee matarem os turcos. Eu sei, eu vi. Mas não, esses três dão conta do recado. Bandeirinha. Take control. Feito. Mas perdi o raio da milícia. Tenho que construir aqui mais um... Ela pode construir uns heavy... Heavy support. Talvez já tens mais do que... Ah, não. Ainda não tens. O que é que eu preciso para isto? Amarelo é man... É o quê? É Solari. Falta-me Solari. É aquilo. Solari é velho do dinheirinho. Dinheirinho. Mas vai ali àquela que acabaste de capturar. Sim. Uma das teus tropas ali para cima. Porque aquilo era... Carrega lá em cima naquelas ruínas ali em cima a norte da aldeia. É. Que eu vi que aquilo era para mandares... Era mandares... Militares. Não é? Pois. Então deixa-me ver o que é que está aí. Deixa-me aqui construir... O que é que é isto? Carrega só... Não me lembro. Carrega lá em cima... Energy sources. É, não é? Carrega no botão. Fuel cell. Fuel cell. Fuel cell. Fuel cell. Allow for construction of 3 million ok's in the local village. É fazer isso. Fuel cell factory. Feito. Gostaria de ter um wind trap. Mas olha... Um Warkon. Fuck. Não deixa... Ahhhh. O que é que está a fazer? Como? Está a vir espiar-te. Então os gajos devem ter a base a nordeste. Não dispara? Não. Com os homenzinhos não. Com os reinos sim. Não disparam burros. Ai... Esperemos que... Votes. Suporte. Suporte. Decline. Suporte. Decline. Suporte. Decline. Ou... 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 Ou de escalation. Assim se tiver a ser espiado os gajos também se lixam. Já está. Suporte. E os outros não? Temos ficar à espera dos votos. Temos ficar à espera dos votos. Temos ficar à espera dos votos. Já ali tens montes de icones em cima para fazer. New development. Meu Deus. Isto já... Isto começa-me a... Peraí. Ix. Casa de Ix é importante. Dinheirinha a ser queimado. Peraí que aperce. É pois é. O que é que está aqui a... Olha o meu dinheiro. O que é que escolheste? O que é que escolheste? O que é que escolheste? Estamos mal de salários. Agora sei lá porquê. Não sei o que é que aconteceu. O que é que os gajos de Ix estavam te a oferecer? Que estes são teus aliados. A tu aí diz Merchants. Não. Se é que tu a perder dinheiro a olhos postos. A menos 15 por fonex. Peraí. Mas a... Arvusing. Hmm. Falta-me aqui qualquer coisa. O que é que estás a... Onde é que estás a vazar e porquê? E... Não diz... Ele diz ali? Não estás a construir nada. Não estás a... Arraio. E as minhas unidades. Refinarias. Está tudo a... A roubar-me dinheiro. É o chamado investimento. Carrega lá naquela coisa que compraste que é para ver o que é que era que estava lá. Peraí. Tenho aqui um salário de defecto. O que é isto? Déficit. É o que aperce disso. Estamos a perder dinheiro à barda. Pá. Não sou economista. Sou militar. É naquela. Pela o que é que os ex-scientists querem. Exatamente. Olha. Então eu dou-te mil solares aí pá. O que é que estás à espera? Mas confirma o quê? Não tenho pré-requisitos. Preciso construir... Ah. Falta aqui. Falta aí em research. Então olha. Constrói. New development. Então mas é o que eu tenho andado a fazer, meu? O que é que eu tenho aqui? Daqui a bocado vem a Merchant Guilt oferecer-te dinheiro e recursos. Um preço claro. Um preço bem depois. Pronto. E é com caraças, meu. Estou a perder muitos dinheiro, meu. Não. Em pause não estás a perder nada. Agora para a gente dar a volta a isto é que... Tipo, em pause também não ganhas dinheiro, portanto. Afinal o que ganha é que era aquilo que estava ali que os soldados recuperaram? Não sei se eles ainda estão aqui. Aquilo é Merchant Guilt. Carrega lá no ícone verde ali com o ponto de... Resolve reward. Ok. 224 que entrou. De qualquer forma, não dá. Estou a perder a mesma. Aquele ícone vermelho é o salário de déficit. É o aviso do salário de déficit. Ainda bem que a gente não manda em Portugal, hein? Já estávamos todos na bancarrota. Já estava cá a troca outra vez. Sandstorm. O que é que a gente pode poupar dinheiro? Podes mandar um helicóptero, um ornitopter para lixo. Vê lá o que é que te está a levar mais dinheiro ali na... E aí, olhar aqui a... Tempo de estar. Ninguém se vai mexer daqui agora. Ui, perdemos o... Perdemos o ornitop? Não. Não, estamos a ver. Não, está longe. Está longe. Esse setor não se pode agora mexer... Não se pode atravessar por enquanto. Mas isso depois muda. É verdade. Ainda não tivemos nenhuma sanduama. O pessoal aqui está a apanhar uma gana seca no chat. E ninguém foi com isso. Ih, meu. Com caraças. Ah, temos que construir... Temos que construir os relevant buildings para a aldeia. Mas olha lá o que é que está ali a acontecer de vermelho. Vê lá o que é que se passa mais. Sandstorm. Estão lá três ícones. Estão lá três ícones. Village under siege. Oh oh. Village under siege? Quem? Já nos foram. Não vi ninguém mexer, sim. Estão a atacar o quê? Nem sequer tinha para recortar ninguém, mano. Se perder, olha. Seguimos over, mano. Foi o jogo possível. Aqui está. Um jogo RTS roguelike. Não é melhor para comer ninguém, mano. Olha ali as duas luas de... D'Arakis. Ai, os gajos têm um monte de melee. Ah, os gajos também têm... Mas o que é que são esses gajos? São raiders. São. São freeman raiders. Carreio. Hum... Isto vai ser resverso campo de Dorico. Se os gajos de melee não matam os melee rápido... Ui, vamos perder os nossos melee. Já vamos. Já está feitado embora. Não, ainda não. Não vai ser bonito, não. Porque acho que também tem... Neste momento tem todos... Não, estão com vantagem. ...não, estão com vantagem. Ah, mas era que os melee deles vão morrer primeiro. Ah, os teus ranges também vão morrer, porra. É que depois os ranges deles não conseguem ganhar os teus melee. Esquece lá isto. Miséria! Já fomos. Qual foi o último? Fazer um load. Fazer um load. Ficimos. Onde é que foi? Que confusão. 23,50... Foi este o último. Não sei se gravei antes ou depois do saldo negativo. Acho que já ainda estávamos a ver. Já estávamos já. Acho que ainda estávamos a ver. Acho mesmo. Não estava. 23,50... Deixa eu ver este. O que é que é que estávamos a fazer? O que é que estávamos a fazer? Poder terá sido isto. Crescemos demasiado depressa. Dependemos à bruta. Desvotes. boa escolha e a 8TV como eu já vi o filme mais de 30 vezes posso dizer que isso é uma boa escolha olha tudo bem contigo amigo viste o filme com o teu pai o Dun e o teu pai gostou já não te pergunto a ti o teu pai o cunha está a sugerir que mudes a banda sonora do jogo para Dunas Dunas confirm, new development bom bora lá, estamos em pausa temos que meter isto a andar tens que construir nas aldeias e a gente já não tem sítio portanto vamos ter que pagar salários para aumentar os slots e construir 2 risadas de santas para ganhar mil salários que ainda é dinheiro então como é que se faz isto? como é que estamos de slots de livros nas aldeias? tem que pagar 100 tem que pagar ali 100 só tem 45 não temos nada temos 700 e tal não é dinheiro é plastil até isto até ainda estou a ver boa, boa, boa e na outra aldeia também mete também na outra aldeia mais um uma slot de livros e depois fazemos um research center em cada um e pronto vamos dar a ver oi não, não e a 8TV é ao contrário como é que é a cunha? o Star Wars é que roubou o adune portanto é ao contrário tudo a crescer assim que a gente gosta espera aí, olha ali os salários a descerem ah bom 29, 28, 27 é lá, por acaso tenho menos 15 é pá, manda o recruitment office para o lixo pronto qual é que é o recruitment office? eu estava acho que foi em olha, não sei mas só tens duas aldeias não há de ser muito difícil de procurar já mandei de qualquer maneira já me está a chupar o dinheiro todo portanto vai lá ali ao verde ver o que é que foi decidido no conselho vamos agora menos 0 foi aqui vota no é pá, de escalation é isto? o resto que é cometo nada decline ou suporte de todos? não pode fazer decline no gear regulation porque tipo nós não queremos as nossas unidades a expert and power, não é? ok, começou a ficar positivo desculpa, estou a vir ao contrário se fazes tudo suporte se fazes tudo suporte às três maravilha tá, é só fechar? sim depois vai a votos daqui a um dia portanto eles depois dizem o que é que passou e o que é que não passou declina-se tira o water regulation peraí vai ali ao tech trick já temos mais um quesito para subir water regulations é mais 30 ah, eu estava a ver menos 30 então sim, tira o que é que eu faço? estás a me tapar o que é que é o outro ao lado do a trades merchant não, o outro estás a tapar é o outro crew training program economic leveling crew training program deve dar mais mais 50% qualquer coisa ok, dinheiro está positivo sim, mas não não vamos não vamos dominar o planeta com mais de 0,5 por turno já estou a ganhar salários é, mas muito muito mais devagarinho qual que estava uma bocada a chupar estamos a perder ali em população olha, lá vem a porcaria do ornitóptero dos arcones de espiar acho que vou gravar espera aí é, tens aí recursos para apanhar ainda no mapa em várias coisas este aqui deixa-me lá ver isto aqui está desenvolvido não está buildings posso fazer mais 3 qual é o building que eu faço aqui é o research center que é para os gajos de dicks nos mandarem aqueles mil salários research center research ou maintenance não é no statecraft no statecraft ah é os azuis é um deles é um dos azuis já não sei qual é feito research labs e o outro também na outra aldeia eles pediram dois pá, eu tenho que ter atenção aos estamos ali com população menos mas para isso temos que nos expandir portanto também não queremos fazer isso porque depois temos mais upkeep não gostava de ser desmantelar uma unidade do exército mas pronto se for preciso o que é isto? vou perder mil salários? como? commission do masterpiece bom a cousin voice help spread culture é pois religião oh oh quem é que está a ser atacado? eu acho que são raiders aí a atacar carlula portanto te agarrem no teu pessoal e já sabes o que é que tens de fazer onde é que estão? só tenho dois vão levar porrada e os rangers e as neiras os rangers chegaram tarde já perdeste os meleens e agora vais perder os rangers é lixado mas acho que este jogo está é que temos de construir a milícia ali em carluja eu tinha acabado de carregar portanto então vais lá tipo a gente já sabe se agora os gajos vem já começar a ir manda construir duas unidades de milícia olha aquilo eu vou meter já lá estes gajos não? sim podes já lá meter os gajos já sabemos que vai haver fruta mas é que as unidades de milícia são mais baratas e estão sempre ali disponíveis mas mete aqui milícias carrega nos gajos carrega na aldeia não tenho guita ah não tens dinheiro era deixarem os meleens milícia mas deixais estar aí porque se os gajos vierem dá bons da fruta eu estou a tentar perceber de onde é que eles vêm porque tipo não vejo nenhum post nenhum sítio nenhum raid camp mandares para lá um horicópter pode ser que apareça também quando os derrotas é possível que por vezes apareça a informação no mapa automaticamente e depois o gajos não está a vir para aqui então meu ou bacana já cá estamos há uma hora meus gajos não parece não é mas já cá estamos há uma hora então mas eu não consigo controlar os gajos alô quais gajos? ah não anda para aí outro zoom não é meu aquele zoom é um pick-up qualquer ah eu também confundo estou habituado a ter atraídos azuis e depois tipo vejo gajos azuis e acho que são meus e são smugglers de guild e depois fica assim quem devia ser os smugglers deviam ser os hordes ah olha os cabrões olha os cabrões deixa-te só vir olha aí os gajos olha aí os gajos não deixa-te estar quieto ver onde é que os gajos vão atacar primeiro e depois limpa-lhes o sarame primeiro dos melee units onde é que os gajos vão? já estão a levar na já estão a levar na pá mas mete os teus rangers os teus rangers estão a comer tiros daqueles senhores lá de cima eu já não quero isso eles têm o higher ground eles têm mas já vá já não tem hipótese toma limpinhos e agora é algo curem-se era o autorricone está onde? já mas eu pedi fazer o autorricone aqui sacaninha meu chato do caralho já não preciso tudo bem queria um bocado por causa das coisas bom mais recados já preciso dar uns parabéns ao weather que ela faz anos hoje resolve faz 25 anos hoje parabéns weather ela não está aí está a streamar é doida nós nem queríamos acreditar olha estou a perder outra vez 12 what? vai lá e ver o que é que está a fazer no cladinho o que é que está o que? ah? carrega lá em cima não vi bom então estou com o lag já carregaste lá a ver o que é que está a fazer crescer e a gente nem sequer pôs os agentes ainda pois foi refinery menos 4 upkeep o que é que está ali a tirar menos 10? os ornitopes pá manda um ornitope para baixo já não precisamos já temos spicefields já aí cartag é já aqui em cima seus arconans infelizmente portanto começa aí mesmo a ser como minshed ainda estamos vai lá ver o que é que podemos partir mais as refinarias quer ficar com o exercício de samentes e aí arconans já aqui à porta isto vai dar fruta vai lá ver qual é que é a aldeia mais próxima deles e olha vai fazer até cover aí a dul a dul sim bom então tá tanto faz a buana ou aí a mas o que é quanto mais cidades tivermos ganhamos dinheiro ganhas tudo tem upkeep mas tipo temos que criar uma buffer zona e ir para norte porque senão isto vai dar 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 não não oriento mesmo nada com estes jogos mete mais devagar a mobilidade se tiveres problemas ai não podemos ser simpáticos os gajos querem fruta não vieram pois há cargas em cima da aldeia pois assim eles sabiam que tu ias atacar vamos está 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 com isso temos que criar uma buffer zone de zeka aí não quer saber como é que eu reverto esta porqueria de ganhar dinheiro meu o que é isto volte dinheiro é especiaria portanto quanto mais investires em desenvolver a harvester e puseres lá cruz melhor architectural surveys decline in house olha deram-nos a nós